Você já viu alguém se gabar falando assim, rapaz, eu sou um cara muito humilde. Olha, se tem um cara humilde, sou eu. É até engraçado falar isso, né? Porque seria o contrário de humildade dizer que é humilde, né? Se a pessoa auto-intitular-se humilde ou qualquer auto-intitulação acaba soando de uma forma arrogante, né? Ah, eu sou muito inteligente, eu sou muito bonito, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Mas existia uma pessoa, uma única pessoa que pisou nessa terra. Que podia falar assim, aprenda de mim, porque eu sou humilde de coração. E esse alguém foi Jesus Cristo. E está previsto lá em, está escrito lá em Mateus 11, né? Na verdade Jesus fala no versículo 29, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ele também, eu gosto muito dessa passagem, de todo esse contexto de Mateus 11, desde o início. Porque narra aquele que também foi muito humilde. E por ser muito humilde, foi muito exaltado por Jesus. E esse alguém é João Batista. João Batista é a voz que anunciou a vinda de Cristo, né? E Jesus, ele é maravilhoso, porque é o mesmo João Batista que diz assim, eu não sou digno de amarrar os nós da sandália de Cristo. E João Batista também relutou um pouco em batizar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo mostrou que era necessário ele fazer aquilo. Mas esse mesmo João Batista, olha o que Jesus falou dele. Ainda em Mateus 11, acho que versículo 9 e 10, Jesus falou assim, vocês acham que ele é profeta? Ele é muito mais que um profeta. Não existe ninguém nascido de mulher acima dele. Olha só o título que ele recebeu do Senhor dos senhores, do Criador dos Céus e da Terra. A Bíblia diz isso também em João. Cristo era o verbo, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus. Filipenses 2 também fala, também falando nessa questão da humildade. Embora ele fosse Deus, ele não reputou por ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua glória e fez isso por amor a nós. Isso é humildade. Por isso que Jesus podia falar, aprendam de mim e sou humilde de coração. Porque a maior demonstração de humildade é a pessoa não fazer uso do título, do poder que ela tem, para se sobrepor às outras pessoas. Você quer conhecer alguém humilde? Olha alguém que talvez seja muito inteligente, mas não fica vomitando inteligência para as pessoas. Falando de uma forma extremamente inteligente para demonstrar sua inteligência. ou uma pessoa muito rica, mas que não fica esfregando na cara das pessoas a riqueza dela. Ou, ah, mas isso aqui eu não quero porque isso aqui é muito ruim, eu gosto de coisa boa, coisa assim, coisa assado. Mas essa pessoa, embora ela tenha o poder de ter muito, ela se comporta de uma forma confortável para as pessoas que não têm tanto quanto ela. As pessoas se sentem à vontade ao lado dela. Muitas vezes a confundem com alguém que tem pouco, mas ela tem muito. Isso é uma pessoa humilde. Você quer conhecer um líder, uma autoridade humilde? Olha como ela trata os seus subordinados. Ela se põe acima, ela usa do seu título para pisar na cabeça dos seus subordinados? Ou ela é uma pessoa que trata com igualdade? Que trata com respeito? O mesmo respeito que ela gostaria de receber? Isso é ser humilde. E Jesus foi o maior exemplo de humildade por causa disso. Porque ele era a maior das autoridades, é a maior das autoridades. E ele abriu mão disso tudo para se tornar servo dos homens. E morreu por nós. Que aprendamos com Cristo e também com João Batista. Que ser humilde vale muito a pena. Por ser humilde, Jesus, em Colossenses 1, diz que o nome dele foi exaltado acima de todas as coisas. Porque ele foi humilde. Porque ele abriu mão da sua glória. E João Batista, por ser humilde também. O mesmo que dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse João Batista foi o mesmo que recebeu o título de alguém maior que profetas e alguém melhor. Alguém que era incomparável. Alguém maior do que qualquer outro homem nascido de mulher. Esse foi o título que ele recebeu de Jesus porque ele era humilde. Que sejamos humildes de coração como Jesus era. E que aprendamos com esses exemplos maravilhosos que era o próprio Jesus e o seu antecessor, aquele que anunciou a sua vida, a sua vinda. João Batista, um abraço.